Jesus falava assim, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? E sempre nós estamos dois em dois, sempre estamos em dois, no mínimo estamos em dois. Porque nós temos aprendido dentro da doutrina espírita, dentro do catolicismo, dentro de outras religiões também, que nós temos o anjo da guarda, temos o nosso Espírito protetor, que sempre está conosco 24 horas por dia. E ali ele está conosco, então nós já somos dois. Então dois, quando estão reunidos em nome de Jesus, ali ele está. Então ele pode estar conosco em qualquer lugar, com as respostas, com as soluções. E nem sempre nós estamos com o silêncio necessário, interior, para ouvirmos. Nem sempre nós estamos nos dispondo a ouvir realmente. E nem sempre nós estamos nos olhando. Obrigado.